Nada se compara a conexão que você tem com suas amigas, né garota? E ao que tudo indica, passar mais tempo com elas e até organizar uma pequena viagem pode não só gerar novas aventuras, mas também fazer você viver mais. Mas como exatamente isso funciona? Vamos descobrir! A amizade feminina é um assunto que nunca sai de moda. Tem gente que diz que esse é um dos vínculos mais fortes que existem, enquanto outras pessoas nem acreditam que isso seja possível. Ainda bem que um estudo recente finalmente descobriu todas as respostas de que precisamos saber. O psicólogo William Chopik realizou uma pesquisa que mostrou resultados muito interessantes. Aparentemente, quando estamos rodeados por pessoas que amamos, quer sejam parentes ou amigos, nosso cérebro libera uma quantidade expressiva do hormônio ocitocina. Esse hormônio do amor ajuda a combater a depressão e a ansiedade e melhora significativamente o seu humor. Chopik acrescenta que a poderosa experiência de passar um tempo com nossos amigos mais próximos tem um efeito positivo para a nossa saúde, principalmente para os adultos mais velhos. No fim das contas, quanto mais vezes você sair com seus amigos, mais tempo viverá. Outro estudo, feito por especialistas de Harvard, examinou esse problema por um ângulo diferente. Eles descobriram que a falta de relacionamentos fortes e de confiança na sua vida pode ser tão prejudicial para a sua saúde e bem-estar quanto o cigarro, a obesidade ou a falta de exercícios físicos. É por isso que é extremamente importante proteger a conexão que você tem com suas amigas e tirar um tempinho para se encontrar com elas para jogar conversa fora. Um jeito legal de fazer isso é dar uma escapadinha da rotina e viajar com as garotas. Mas viajar de carro ou reservar um voo com elas não são as únicas formas de prolongar a sua vida. Você pode fazer muitas outras coisas simples para manter sua harmonia física e mental e para levar uma vida longa e equilibrada. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre elas. Número 1. Tomar café Essa é uma notícia ótima para quem ama um cafezinho. Sua bebida preferida pode prolongar seu tempo de vida. Um estudo de Harvard afirmou que as pessoas que tomam café regularmente vivem mais que as que tomam outras bebidas. Isso provavelmente é apenas uma consequência de todos os efeitos maravilhosos que o café traz para o organismo. Desde combater o diabetes tipo 2 até estimular o metabolismo, o que ajuda a perder peso. Mais um motivo para se apaixonar pelo café. Número 2. Caminhar Se você não é muito fã de esportes, existe uma solução. Fazer caminhadas. De acordo com um estudo apresentado pela Sociedade Europeia de Cardiologia, 25 minutos de caminhada intensa todos os dias são mais do que suficientes para acrescentar de 3 a 7 anos à sua vida. Isso porque caminhar tem praticamente os mesmos benefícios da corrida, pois ajuda seu corpo a desenvolver uma proteção mais eficaz contra doenças cardíacas, diabetes e até contra o câncer. Além disso, praticar esse tipo de atividade física regularmente vai manter você em forma, o que é ótimo. Número 3. Meditar A meditação é uma forma maravilhosa de esvaziar a mente e acalmar o corpo. Porém, o verdadeiro efeito dela na sua saúde é muito maior do que você imagina. Um estudo da Universidade da Califórnia revelou que o retiro de meditação, que significa meditar todos os dias, pode causar um aumento significativo de uma enzima que ajuda a proteger seu corpo contra os danos nas células e contra o envelhecimento. Isso só pode significar uma coisa. Seu corpo trabalha como se fosse um relógio e permite que você viva por mais tempo. Você pode meditar por meio de respiração ou ouvindo algum som específico ou música, mas faça isso todos os dias para continuar saudável tanto mentalmente quanto fisicamente. Número 4. Dormir Quem não gosta de dormir, não é mesmo? O sono permite que seu corpo reinicie e ganhe força para continuar a conquistar o mundo na manhã seguinte. No entanto, existe mais um efeito positivo causado por uma boa noite de sono. Fazer você viver mais Um estudo publicado na revista científica Archives of General Psychiatry em 2012 afirma que quem dorme de 6 a 7 horas por noite vive mais do que as pessoas que dormem menos que isso. Ao mesmo tempo, quem prefere dormir por mais de 8 horas ou menos de 4 está na zona de perigo, pois de acordo com a pesquisa, essas pessoas têm uma expectativa de vida menor. Então procure dormir o suficiente para ter uma vida longa e feliz. Número 5. Sorrir nas fotos Não tem como negar que hoje em dia nos preocupamos muito mais com o jeito que saímos nas fotos e o Instagram coloca ainda mais lenha na fogueira. Nós vemos pessoas perfeitamente photoshopadas o tempo todo e tentamos imitar esses padrões surreais. Pegue algumas fotografias antigas, por exemplo, e você verá o quão acolhedoras e sinceras elas são. Então pra que fazer biquinho ou escolher o ângulo certo quando se pode simplesmente sorrir? Além de iluminar as fotos, esse gesto vai prolongar seu tempo de vida. Pesquisadores da Wayne State University examinaram as imagens de ex-jogadores profissionais de beisebol e encontraram uma coincidência interessante. Quanto maior era o sorriso do jogador, mais tempo ele vivia. Então, ter uma atitude otimista diante da vida vale mesmo a pena. Número 6. Arranjar um animal de estimação Quem tem algum bichinho de estimação sabe que esse amiguinho peludo pode iluminar até o mais azarento dos dias. Mas sabia que esse seu companheiro também aumenta sua expectativa de vida? É isso mesmo! A American Heart Association publicou um relatório sobre todos os benefícios que ter um amigo de estimação traz. Interagir com animais diminui o cortisol, o hormônio do estresse, e aumenta a ocitocina, o hormônio da felicidade. Essas mudanças têm um efeito positivo no corpo inteiro, principalmente no sistema cardiovascular. E como resultado, sua expectativa de vida aumenta. Então, se você está em dúvida se deve ou não arranjar um pet, agora tem mais um motivo para dizer sim a um amiguinho leal e a tornar a sua vida dez vezes mais feliz. Número 7. Cantar Não importa se a sua voz é afinada ou não, todo mundo adora cantar sua música preferida a plenos pulmões. E agora você tem mais um motivo para fazer isso. Cientistas revelaram que cantar faz viver mais. Especialistas britânicos observaram pacientes oncológicos e descobriram que cantar teve um efeito incrivelmente positivo na imunidade deles. Uma pesquisa adicional, feita por especialistas suecos, mostrou que cantar também ajuda o batimento cardíaco, graças às grandes respirações que fazemos durante o processo. E mais, foi comprovado que ouvir música reduz o estresse, melhora a função cognitiva e tem uma influência positiva na saúde como um todo. Hora de ligar o rádio e cantar como se não houvesse amanhã. Número 8. Ter as iniciais certas É, eu sei, as iniciais não são algo que podemos escolher ou controlar. Mesmo assim, um estudo descobriu uma relação bem interessante entre as primeiras letras do nome de uma pessoa e sua expectativa de vida. Pesquisadores da Universidade da Califórnia analisaram inúmeros nomes e descobriram que as pessoas que tinham iniciais que lembravam palavras positivas, como UAU ou VIP, viviam cerca de 4,48 anos a mais do que as que tinham iniciais negativas. É, escolher um nome não é algo tão aleatório quanto parecia ser, né? Por falar nisso, quais são as suas iniciais? Escreva nos comentários aí embaixo e vamos ver quem tem as mais legais. Número 9. Ser voluntário A Universidade de Michigan conduziu um estudo super interessante, buscando encontrar alguma relação entre o voluntariado e a expectativa de vida. Essa relação pareceu ser bem forte, já que os especialistas confirmaram que quem ajuda os outros vive mais. Porém, há um detalhe bem importante, isso só funciona se a pessoa fizer uma boa ação sem interesse, ou seja, sem receber nada em troca. A verdade é que cada um de nós pode transformar nosso mundo em um lugar melhor de se viver, e se juntarmos nossas forças, seremos invencíveis. Então, escolha uma causa e vá em frente! Você conhece outras coisas divertidas e interessantes que podem prolongar o tempo de vida? Conte pra gente nos comentários aí embaixo! Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhá-lo com seus amigos e clicar em inscrever-se. Junte-se a nós no Lado Incrível da Vida! Junte-se a nós no Lado Incrível da Vida!